E aí, você instalou o TikTok no seu celular? Tá se divertindo, fazendo vários vídeos bacanas, né? Pô, legal. Só que eu tenho uma notícia muito triste pra você. Você está sendo espionado. É, é isso aí mesmo. Vou explicar direitinho antes, só quero pedir pra você que tá assistindo o nosso vídeo aí que dê um like aqui no vídeo, isso é muito importante pro crescimento do canal e que também confira a sua inscrição no nosso canal. São inúmeros os casos de inscritos aqui do canal que quando vão verificar, percebem que não se encontram mais inscritos. Então, verifica a sua inscrição aí. Caso não seja inscrito, se inscreva aí no canal também, porque aqui a gente traz a verdade o tempo todo. Bom, vamos falar sobre o TikTok. Eu não tenho o TikTok instalado no meu celular porque eu não confio em nada que vem lá da terra dos xing-ling, né? Dos comedores de morcego, porque eu conheço bem os planos globalistas que esse pessoal lá tem de espalhar o comunismo por todo o planeta, né? Então, eu nunca baixei, mas já assisti diversos compilados de vídeos do TikTok aqui no YouTube e realmente são vídeos engraçados, divertidos. É muito bacana de fato, né? E é por isso, inclusive, que tanta gente aderiu ao TikTok. Inclusive, nos últimos meses, o TikTok bateu o Instagram e o YouTube em tempo utilizado do aplicativo pelos seus usuários nos Estados Unidos e em diversos outros países, né? Mostrando a força desse aplicativo. O problema é o seguinte. Semana passada, a conceituada revista Forbes, né? Uma revista de renome mundial, publicou um artigo com um membro daquele famoso grupo de hackers chamado Anonymous, né? Acho que todo mundo lembra desse grupo do Anonymous que vazou aí diversos documentos importantíssimos e sigilosos ao longo dos últimos anos. E esse hacker, ele diz o seguinte nesse texto publicado pela Forbes. E nesse artigo, ao longo desse artigo, ele fala sobre um engenheiro que usou de engenharia reversa, né? Que é uma forma que você pega um produto, uma tecnologia, um aplicativo e a partir desse produto pronto, você consegue esmiuçar e entender todo o funcionamento desse produto. Esse engenheiro já havia usado de engenharia reversa pra descobrir todo o funcionamento do Twitter, do Instagram, do Facebook, né? E de outros aplicativos. E conseguiu, depois de muito tempo, depois de meses, segundo ele próprio falando, fazer essa engenharia reversa do aplicativo TikTok. E ele disse que o TikTok nada mais é do que um vírus, um cavalo de troia, em forma de aplicativo. Ele coleta todas as informações do teu telefone e do usuário. Desde senha de e-mail, dados pessoais, contatos, localização por GPS. A cada 30 segundos ele dá a sua localização, né? Senhas de todos os aplicativos, aplicativos que você já instalou e que, inclusive, já deletou, né? Ele conseguiu, ele diz no artigo que ele conseguiu, inclusive, entrar no banco de dados do TikTok e lá ele viu na sua conta, no monitoramento da sua conta, do seu celular, que continha, lá no histórico, aplicativos que ele tinha deletado e desinstalado há muito tempo, mas ainda estava lá no registro de informações da conta dele. Ou seja, ele, inclusive, ele diz o seguinte, esse engenheiro, ele fala que a quantidade de informações coletadas pelo Instagram, pelo Twitter e pelo Facebook, se comparadas às informações coletadas pelo TikTok, é como você comparar um copo d'água a um oceano, pra vocês terem ideia. E ele diz que todo esse monitoramento e toda a gestão do TikTok é feito de forma remota pela China, né? Lá pelo Partido Comunista Chinês. Quando a gente soma essa informação que saiu nesse artigo da Forbes, uma revista mundialmente conceituada em parceria nesse artigo com um grupo como o Anonymous, que já mostrou aí a sua força e já mostrou como que entende dessa área de tecnologia ao ter vazado dados altamente sigilosos. E você junta com as informações que a gente já conhece da China, desde o plano globalista, né? do bloco sino-soviético, que é a China junto com a Rússia, pra conseguir mesmo exterminar a cultura ocidental e dessa forma abrir portas para o comunismo, pra que então consiga liderar o mundo inteiro. A gente junta também com aquela informação que todo mundo já tem conhecimento de que existe uma lei cívico-militar na China que obriga qualquer empresa chinesa, qualquer empresa. Se você tiver um boteco na China ou se você for o maior exportador chinês, se você tem uma empresa dentro do país, você é obrigado a compartilhar todas as informações suas e dos seus clientes com o Partido Comunista Chinês quando assim lhe for solicitado. Ou seja, não existe qualquer forma de sigilo em comércio com a China, né? Então, você juntando isso tudo, você percebe que faz realmente muito sentido que eles usem esse aplicativo pra coletar informações de todo mundo. Aí vocês vão perguntar, tá, brigadeiro, mas pra que eles vão querer coletar informação de todo mundo? Bom, a ideia é a seguinte, é conhecer o padrão de comportamento e de consumo dos jovens e das crianças pra daqui a 5, 10, 15 anos eles estarem passos à frente desde o que eles vão ofertar ao mercado pra ser comprado como produtos a serem consumidos e serviços a serem consumidos como também conhecer o comportamento da população pra que eles possam agir de forma política, né? A gente já viu que o Partido Comunista Chinês ele banca candidaturas de políticos pelo mundo inteiro, né? Inclusive aqui no Brasil quer dizer, aí no Brasil que eu tô aqui em Abu Dhabi no momento pra conseguir conseguir relevância e abrir portas para a entrada da China sobretudo em participações de 5G de empresas estatais e estratégicas de serviços realmente fundamentais para cada país dessa forma eles aumentam a sua eles amplificam o seu poder no cenário geopolítico pra colocarem mais à frente o seu plano de dominação através desse projeto globalista que eles possuem então, embora seja divertido embora seja bacana embora seja legal se você tem TikTok no seu celular saiba o risco que você tá correndo tá? E se você não confia no que eu tô falando não pesquise eu sempre falo não confiem no que eu falo aqui tá? Pesquisem pesquisem vão lá pesquisem esse artigo da Forbes pesquisem o que o esse grupo anônimo está falando pesquisem todos os outros artigos inclusive a Índia a Índia coisa de 10 dias atrás proibiu uma semana ou 10 dias atrás proibiu o TikTok no país retirou o TikTok da Apple Store e do Google Play então você não consegue mais baixar esse aplicativo lá dentro da Índia e isso vocês sabem que a Índia é um dos grandes oponentes da da China no cenário geopolítico né? eles estão sempre ali em confrontos constantes e a Índia serviço de inteligência da Índia percebeu que o TikTok era de fato um vírus que tava sendo instalado amplamente na Índia pra que o Partido Comunista Chinês identificasse o comportamento da população daquele país e soubesse como seria mais fácil de de atingir esse país então muito cuidado muito cuidado com esse aplicativo que vocês baixam e principalmente com o TikTok tá bom? um grande abraço e os e os